Dizer que aceito ser garota propaganda da perfumaria carioca Ah, mas não vai Não vai mesmo, desfaz essa conta agora, pai Agora! É um disparate essa mulher, que me roubou o Beto ser colocada num pedestal justamente pelo meu pai Você não vai ser garota propaganda da perfumaria carioca, não vai Essa frase explosiva dá o tom do que veremos no próximo capítulo de Garota do Momento A tensão entre Bia e Beatriz atinge níveis insuportáveis E o que era apenas uma rivalidade, se transforma em uma briga física Juliano, sem paciência, começa a cogitar medidas drásticas para controlar os surtos de Bia Neste vídeo, vamos acompanhar cada detalhe desse confronto Entender o que levou Juliano a pensar em internar a própria filha E ver como Beatriz lida com essa situação caótica Olá, noveleiros! Nos próximos capítulos de Garota do Momento, preparem-se para muita emoção, confrontos e decisões difíceis Bia vai perder completamente o controle ao descobrir que Beatriz será a nova garota propaganda da perfumaria carioca Indignada, ela parte para cima da rival em uma cena que promete pegar fogo No meio da confusão, Juliano tenta apaziguar a situação, mas acaba expondo a filha na frente de todos Até quando vamos precisar conversar sobre essas suas histerias? E mais, o empresário entrega flores para Beatriz como um gesto de boas-vindas Mas a mocinha, mostrando que não se deixa levar, joga o buquê no lixo logo após ele sair Enquanto isso, a avó Maristela, que sempre apoia Juliano, concorda com a ideia de internar Bia Parece que a jovem perdeu de vez o equilíbrio, e até seu pai está sem paciência Será que essa relação entre pai e filha pode piorar ainda mais? Gostou do vídeo até aqui? Então já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar tudo sobre Garota do Momento Aqui você fica por dentro de todos os detalhes dessa novela, cheia de reviravoltas Voltando à trama, no meio dessa confusão, Clarice e Zélia também têm suas tensões Clarice decide cortar os laços financeiros com Juliano e afirma que não aceitará mais ajuda para a Magnifique Já Carlito, desesperado para quitar uma dívida com Topete, toma uma atitude impulsiva, que deixa Marlene furiosa E tem mais, Beatriz, ao assumir o contrato como garota propaganda, enfrenta uma avalanche de emoções e conflitos Apesar da tensão, a mocinha mostra que tem garra e não se deixa intimidar pelas provocações de Bia ou pelas investidas de Juliano Agora eu quero saber de vocês, acham que Juliano está certo em cogitar internar Bia? Ou será que ela só precisa de mais compreensão? E vocês estão torcendo para Beatriz brilhar como a nova estrela da perfumaria carioca? Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever! Canal Telenovela, agradece! Tchau, 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 tchau